Um único objetivo Uma única meta A vitória Fazer o que cara? Porra, eu não quis também sair do meu país Eu não quis sair na ocidão, eu não quis sair da minha escola Eu não quis sair da casa da minha mãe e do pai Eu não quis sair da minha mãe e do pai Eu não quis sair da minha mãe e do pai Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Vem aqui, é o cara não vai conseguir mexer comigo, sabe? Tipo, me deixar pra baixo, não vai dar. Briga comigo, não vai dar, não quero. Amo você, fácil.